Menina Pescado no Ribeirão, virão pra comer com peixe, pescado no Ribeirão O vento soprou de o ar, aqui sacudiu a paia, anunciando o perigo na folha da samambaia Então menina, segura a barra da sua saia, não deixe que a ventania te leve como combaia Se não amanhece o dia e você não sai da gambaia Se não amanhece o dia e você não sai da gambaia Pescado no Ribeirão, virão pra comer com peixe, pescado no Ribeirão Não demora menina que é hora, é hora da obrigação E no flash do vagalume eu te vi na escuridão Tem louça lá na vazia e pouco pra se ralar E você lá na beira do poço com o moço querendo te agarrar Mas eu vou dizer pra ele que você só quer namorar Hoje eu vou dizer pra ele que você só quer namorar Menina, menina cadê a farinha? Cadê? Farinha pra fazer pirão Pra fazer pirão pra comer com peixe, pescado no Ribeirão Menina pra comer com peixe, pescado no Ribeirão Menina, menina cadê a farinha? Farinha pra fazer pirão E eu vou comer com peixe, pescado no Ribeirão Menina pra comer com peixe, pescado no Ribeirão O vento soprou de o ar, a de sacudiu a baia Anunciando o perigo na folha da samambaia Então menina segura a barra da sua saia Não deixe que a ventaria te leve como cobaia Se não amanhece o dia e você não sai da Ribeirão Se não amanhece o dia e você não sai da Ribeirão Menina, menina cadê a farinha? Menina, farinha pra fazer pirão Pirão pra comer com peixe, pescado no Ribeirão Pirão pra comer com peixe, pescado no Ribeirão O vento soprou de o ar, a de sacudiu a barra da sua saia Pra fazer pirão pra comer com peixe, pescado no Ribeirão Pirão pra comer com peixe, pescado no Ribeirão